Bóris, o que é isso? Eu passei aqui, eu não vi isso aqui. Vamos lá. A trilha da Nascente, todos os caminhos sentidos à frente do caminho é perigoso. É perigoso, galera. Tem obstáculos, você pode cair, então é melhor que você não fazer. Olha o local aqui gostoso para caminhar. Local verde, bem da hora. É aberto 24 horas. Legal. Tem esse caminho aqui, galera. O morador me informou não pegar porque pode ser um caminho só de ida. Tem um obstáculo no local. Vou dar uma pausa e só um minuto.